Era apenas R$400,00. Eita. Você não sabe como as pessoas são feitas, Danilo. Quando você descobrir... Quando você descobrir, sua cabeça vai pirar. Silvio, você tem que fazer o Big Brother dos Deuses. Então, ontem teve a eleição da Afrodite como prefeita do Smite, né? Teve a votação lá, o Partido das Gostosas pelo Brasil ganhou. Vamos ver aí se rola o Big Brother. Eu tinha até começado a fazer o Big Brother dos Deuses quando tava rolando o Big Brother. E os carros e as motos também? Mães? Não. Objetos, Danilo, são feitos pelo homem. O homem faz objetos, né? Objeto não é uma coisa que tem vida. Não precisa de uma gestação. Não é daquela forma ali. Então, o objeto não tem mãe. Eu achei que os bebês viessem da sergonha, se eles não... Me lembrou o Alien. Mas o Alien é assim também, né, Renan? É verdade. Também cuidado com os facehuggers que vão engravidar você, tá? Não vai dar a sergonha, não? Não, a sergonha não existe, gente. Isso é mentira. Eles inventaram isso daí, gente. Daqui a pouco vai trazer um pra tua casa aí. Se trouxer uma Ferrari, a sergonha leva carros. Se uma capivara verde sobrevoar a Austrália de noite faz um prefeito ganhar um dragão vampiro, faz. Mas tem que ser no mês de outubro. Do sopá e do meu teclado. As motos são como jet skis. E os banhistas são como os pedestres. Que isso. É. Vai ter Alien Isolation 2. Eu vi, eles fizeram uma live, né? Do Alien. Alien Isolation. É Isolation. 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 Conversas estranhas aí, né? Eu era o manequim. Manequim do que, menino? Eu, hein? Estranho você. Espero que o planeta Terra saiba te expulsar daqui logo. Usaram a minha forma real como protótipo do Alien. Não pode ser tão cuidado. O dente é igualzinho. É. Perfeito. Alien Isolation. Não sei se a Eman já quer trollar, mano. Acho que ela quer trollar, tá? Tá pulando aqui. Eu não vou perdoar não, cara. Caçando tretas. Não vou perdoar não. Ó. Por que a borboleta em espanhol é mariposa? É sério? Sério? Sei lá, mano. Ovo estranho. Já não quero ir mais lá pra cidade deles. Pra planeta deles. Estão falando errado? Igual, você pega a borboleta, butterfly, butterfly. Porra, aí é assim, porra. É o mesmo espírito, né? Agora mariposa. Não. Butterfly. Butterfree. Butterfly. 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 Não. Mariposa não tem nada a ver com borboleta. Smite 2 poderia ter um panteão chamado Alien. Sim. Vai ter um chamado... Velozes e Furiosos também, Danilo. Ah tá. Você falou Alien de ET, né? Eu achei que era o filme. Por que um pacote de biscoito em espanhol é bolachinhas recheadas? Cthulhu já não é um alien? É tudo que é fora do... É Alien, né? Ou não? Acho que ele não é um alien não, mano. O Cthulhu é o quê? Nós ancestrais aí? Eu vou piscar. Meio de 100 piscar, viu? Aliens. Os grandes antigos. Tio, já assistiu? É o Pichula 2? Pô, cara. Eu lembrava o que era isso. O que é o Pichula? É o Pichula... Nossa, o que é mesmo? Eu esqueci, cara. O Pichula não era uma bebida? Não, eu esqueci o meme. É um meme, cara. Tipo, é o nome do filme lá que é... É em espanhol. O que é o Pichula, velho? Nossa, eu esqueci, cara. É um filme... Coringa. O Pichula 2. Eu não vi o Coringa 2 ainda. Os caras estão falando tão mal do Coringa 2. Ficou triste. As pessoas não gostam de musicais. Ah, tem que ver o porquê, né? Ah, estão falando que foi um filme desnecessário, que é um musical. Mas, tipo, o pessoal já sabia que era um musical. Então não é um filme, é um musical mesmo. É um filme musical, tipo... Tipo, o Aladim, tipo, a Bela e a Fera. Panteão da DC seria legal, hein, Danilo. Habla comigo. Falei lá, Ulis. O que é o Ciro? Joey não abro nada. Joey apenas... É o Pichula 2. Tipo, o filme do Wonka, é. O Wonka vai vir aqui e a gente mata ele. O filme não é ruim porque ele é musical. Ele é ruim mesmo. Mas eu não consigo ver como aquele filme possa ser ruim, tá ligado? Porque o primeiro também não é tudo isso. O 1 também não é um filme super incrível, gente. O problema é que a galera colocou um hype... Simplesmente gigantesco, né? Mira é o Zunkalvo, que é isso. Tudo certo. Tudo certo. Só não combinou porque o primeiro não... É... Então, é... O 2 ser um musical. Tipo, o primeiro não era o 2 ser um musical, né? Mas eu acho que eles fizeram o 2 meio por obrigação. Porque o primeiro deu, tipo, 1 bilhão. Aí eles tiveram que fazer o 2 aqui. Porque pelo menos vai dar uns... Uns 500 mil. Eu não sei quem que é a pessoa que vai assistir Coringa pensando que vai ver Coringa. Porque não tem Batman. Como é que você vai ver um filme do Coringa sem Batman, cara? Eu acho que o 1 é legal. Eu gostei de assistir. Mas eu assisto como se fosse um filme que não é do Coringa, entendeu? Eu assisto assim... Pô, é um filme legal de um personagem perturbado aqui. E vai lá e faz essas coisas aqui. Mas eu não vejo como um Coringa. Não tem Batman, cara. Não faz sentido. As únicas coisas que o Coringa faz é ficar... Fazendo merda na cidade e... Brigando com o Batman. Aí não tem. Não tem o Batman, então... Não é um filme do Coringa, velho. Eu achei que eles queriam contar, mas era a origem do personagem, sabia? Ah, mas a origem dele tá ligada ao Batman. Não tem como, velho. Eles refizeram uma origem do personagem, mas tipo assim... Beleza, já deu o que tinha que dar, tá ligado? Tinha que ser... Tem que ter mais alguma coisa. Aí eles colocaram uma Lerquina lá, mas... A Lua reflete a Luz do Sol. Como o Astronauta foi à Lua e não ficou cego lá? É, tinha Ray-Ban nessa época já, tá? Cara, ele tinha ult ainda, velho. Ulta no ar, ulta no ar, ulta no ar. Vamos lá lutar se ela pegava o kill, velho. Ah, por que que ela não lutou? Droga. Vim Bruce Wayne e Homer Mocego. Não, isso daí não vai vir não, Danilo. Imagina Bruce Wayne... Vou jogar de quê? De Bruce Wayne. De Bruce Wayne. Pô, no ar podia ter ultado pra pegar aquele kill, velho. Tem que ficar de olho, igual agora ali, ó. Podia ultar, ó. Ulta no ar. Ulta no ar. Caraca, velho. O no ar tá dormindo lá no mid. É isso que faz falta, né? O chatzinho, né? Não, faz falta uma pessoa. Um pedaço do cérebro. Só tu xingar o cara, mano. O cara tá até agora com aquela no ar. Lá no ulta, velho. Agora que ultou. Ultou. 50 anos depois. Mano. É o último Batman. Que isso? Não fala mal do Batman. O meu herói favorito. Vou defender o homem... Vou defender o homem-mocego aqui com unhas e dentes, hein? Ok. Mereceu morrer. Pes nada, se não é. Camazotes. É inspirada, né? Ou é uma fanfic? Não sei. É real. Não fui ver o novo Coringa ainda. Aquele filme com o cara do Crepúsculo não dá, não. Eu não gostei muito de algumas dublagens lá, entendeu? Algumas dublagens lá ficaram meio sofríveis. Tipo o... O Falcone. Pô, o ator é legal, mas assim... O ator é um ator que faz comédia, cara. E a dublagem dele pegaram o cara que dubla ele aqui no Brasil mesmo, tá ligado? Só que eu lembro ele no Zohan, cara. Lembra ele no Zohan. Eu não consigo ver ele como o Falcone ali, cara. Eu vejo como o... O cara lá, o... Do Zohan. Ah, morrer. Mataram ela? Ok, eu tô brigando com a Naga aqui. Ela vai me matar. Pô, não mataram a Emo já, cara. Ó, que é uma trilogia legal. Do Nolan. Morreu os dois lá. Nova série do Pinguim desse universo aí, tá... Pô, tá legal. Assisti dois episódios. Eu não vi o terceiro ainda. Mas tá legal. Vou lá, né? Por que o Susan não é um guerreiro de energia e o Jutsu Tsukuyomi tem a ver com a Lua? Porque o Tsukuyomi, que é o deus da Lua, né? O Tsukuyomi é o irmão dele, gente. É a Materasu, Susanoo e Tsukuyomi. É, são os três, né? As três divindades. Deixa ela avançar, deixa eu cuidar daí. Aí o Zanami... Ah, tá, entendi. Eu falei isso porque o da Materasu. Entendi. Cadê ele? Cadê ele? Tá aqui, ó. Tive que sair. O Zeus tá sem vida, tá? Se é no ar... Ah, não. Não tem útil. Correu aí. Foi pra cima. Tá aí mais não. Pode dar direito aqui. Os mais dois poderiam ter o Panteão e o Estudante Brasileiro. Poderia, com certeza. Somos todos deuses. Estudante Brasileiro é foda, né? Podia ter... Podia ter... Garota... 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 Garota Verão. Panteão. É... Garota do Bumbum, Garota da Laje, Cariuxa. Mas já tem a Garota Ipanema, que é a Frodite, né? É... É... Peirinha, tá? Musa do Verão. Pô, é, já buguei aqui. Tinha que ter um cara todo azul chamado CLT. Panteão YouTube. Felipe Neto. Felipe Feto. Panteão das focas, né? Panteão do quê? Das focas? É... Felipe Neto. Os irmãos Neto. Tô morto. Iemanjai, Loki e Uch, tá? Ulta no ar. Ela morreu. Ulta no ar. Ulta no ar. Ulta no ar. Ulta no ar. Nossa, que preguiça. Ela Ulta sempre atrasado, velho. Parece que o cara não tá olhando o jogo. Tá doido, tio. Tá me dando raiva no ar. Danilo, como é que tá a escola, Danilo? Estudando muito? Eu achei que ele já tinha se formado, sabia? Reforma final do ano, né, Danilo? A sol tá morta. Eu tenho que ir lá ajudar ela, mas ela tá falecida, velho. Tem muita gente lá. Nossa, levou um ainda. Boa. Vou chegar lá. Boa. Qual o fim da eternidade e o sol não é amarelo? O quê? Não, peraí, mano. O que que é isso? Você tá numa live de smite. Uma pessoa que não é uma pessoa tão inteligente assim. Você tem que fazer pergunta boba. Falar assim, ah, você prefere biscoito ou bolacha? Vai falar, não, eu gosto de teletanx. O quê? Quão é o fim da eternidade e o sol não é amarelo? O quê? Pô, tinha um bagulho. Eu não tenho cérebro pra responder essa pergunta. Não possuo. Não desenvolvi essa parte ainda. Quão é o fim da eternidade? Tem que fazer... Antes cura, né, mano? Vou fazer. Eu vou fazer meu próximo item agora. Estou sem o ultimate, tá? Ah, o Zeus já usou o negócio dele de controle. Purificar dele. Deixa ele avançar. Ele não vai avançar, não. Não vai empurrou eles pra debarar tudo. Foram pra selva. Vamos lá pegar nas costas. Zeus. O Lox solta em mim, mano. Boa. Ele morreu, ele morreu, ele morreu, ele morreu. Por que Miss Universe chama Miss Universe, se não Universal? Ah, as alienígenas não querem aparecer, cara. A inscrição tá aberta, tá ligado? Cabe as pessoas de outros planetas virem participar, né? Não quer vir? Tudo desumilde. As marcianas lá, podia vir aqui, ué. A hipótese da floresta negra. Nossa, eu adorava aquele bolo floresta negra. Nossa, isso aí. Hum. Gostam de floresta negra aí. No Pan tem um estudante brasileiro. Não, Danilo, me responde. Me responde. Você tá estudando ou não, Danilo? Me conta aí. E de égua não. Te perguntei uma coisa. As americanas do Job? O que é isso? Tive Jobs? As aliens são tímidas. Elas podem ser tímidas, é verdade. Tem um tal Irine, acho que isso. Olá. Então. Tal Irine. Vamos lá. Finalmente usou a cabeça. O KS tem que ir embora. Ele é porque quis pegar o KS, né? Pô, o Zeus tinha ult, velho. De novo, ele tinha gastado em mim no meio, mano. É, é, é. Ele tá com redução de intervalo, é por isso. Por isso que ele tinha ultimate. Não mais escondimento nas escadas. Faz o bagulho. Não dá, não sei pra que serve esse carinha aqui ainda. O mistério. O mistério. Fazer um tutorial da... Já pensou em abrir um OnlyFans? Fazer um cosplay de Hércules? Gente, eu já falei que eu não sei fazer dancinha. Não adianta eu ter um OnlyFans e não sei fazer dancinha, gente. Tem que saber dançar, vai, pra fazer um OnlyFans. Meu negócio é jogar games. Não tem como. Felizmente, minhas dancinhas são muito ruins. Não conseguiria colocar conteúdo lá, Laulis. Rebola pros Kriya, não sei não. Ela rebola pros Kriya, ele rebola pros Kriya. Dança é pro TikTok. Eu tava pelado no Tik Tok. Acho que eu fiz errado o conteúdo do Tik Tok. Por isso que caiu minha conta. Tá, tão vindo, mano. Sabia que eu tava errando no conteúdo. Meu Deus. Pelado e de boné. Pelado e de boné, foda. O que que tem, né, gente? Ah, trolei. Trolei, não. A direita lá. Pô, matei o Loki, não sei nem como. Também não sei. Faz novela do Kawai. Pô, eu adoro aquelas novelas do Kawai, mano. Eu acho que aquilo ali é tudo verdade. Eu tenho essa sensação de que aquelas novelas são verdadeiras, cara. Tem uma lá que a menina, que a mulher tratou mal a menina. Aí ela descobriu que a menina tinha sido trocada com a filha dela. E no final era a filha dela. Sei lá, mano. Negócio estranho. Mas eu não entendi muito bem. Porque, tipo assim, a menina, a mulher parecia que não tinha envelhecido. Entendeu? Como é que ela teve a filha dela e passou tantos anos e ela não envelheceu nada? Que loucura. Eu fiquei sem entender, assim, essa parte aí. Sai. Sai daqui. Eu desisti, por enquanto, de estudar. Porque eu não estava conseguindo prestar atenção nas aulas direito. E também era uma barulheira alta. Entendi, Danilo. O barulho te atrapalha, né? Mas o que que seus pais falaram sobre isso? Morrer. Faltou grana para os efeitos, é. Ou para contratar os outros atores, né? Porque era só uma atriz que fazia quase tudo. Dá para IGG? Dá não. Eu acho que dá. Mistra móveis na careca no OnlyFans. Em qual careca? Eu não tenho careca. Eu não tenho. Danilo, seus pais falaram o que? Que você parou de estudar, Danilo. Oi. 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 Boa noite. Fogado esse Loki. Maréu, maréu. Vai dar tempo. Acredita? Divine, divine. Se ferrou, trouxa. Gente, vai ser o Tobu e tu caiesseira. Ganhamos. Vai virar e os trubes de smite igual... Estrubes de smite? Estrubes de smite. E o trubes de smite. Tá. E o trubes de smite. É isso. Dá para quebrar o ult do Odino. Um também dá, pô. Estrubes de smite. Vai virar e o trubes de smite. O que derrota não se chama... Aero... 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 Que isso, cara? Danilo. Danilo. Danilo.